salve nação xbox aqui é o cojão mais uma vez e bem vindo ao tudo xbox dicas e hoje a gente vai falar aí de aplicativo xbox app para android desculpe se a imagem não tiver boa porque aqui tá meio ruim de iluminação e eu tô filmando de um outro celular o meu celular então vamos lá primeiro você vai baixar lá no google store né aqui no pre store vai baixar o app xbox beta esse aqui ó esse aqui esse app xbox beta que eu tenho esse símbolo beta aqui você vai baixar está aí após ter instalado você clica nele aí abriu depois ter aberto o aplicativo você vem aqui no símbolo aqui em cima você vem aqui ó clica aqui nesse símbolo vem aqui ó no seu perfil e tá é ruim é até aqui vai vir aqui ó no seu perfil vai clicar aqui ó e personalizar personalizar beleza apareceu aqui você vai ficar aqui escolher uma imagem aqui ó e clica ó clica vai aparecer aqui ó e vai aparecer aqui ó na parte você quer tirar uma foto da galeria da onde você quer pegar eu vou pegar daqui da galeria eu vou vir aqui embaixo o wallpapers vou escolher aqui você escolheu beleza você pode direcionar aqui o tamanho para lá para cá Vou pegar só um pedacinho aqui só Beleza Aí aqui embaixo, carregar Carregar Só aguardar Ok Continuar Beleza, trocou do perfil É isso aí, bem simplesinho Não esquece, tem que se abaixar o app Do Xbox Beta no Android Beleza Espero que tenham gostado, se gostou desce o dedo no like Compartilhe o vídeo, aqui é o Corujão daqui Forte abraço, tchau, fui